Olá! Hoje o vídeo vai para os homens. Então a gente está comemorando o Novembro Azul e eu não podia deixar de falar para vocês sobre isso. E eu estou aqui com o Dr. Rafael Amaral, meu amigo de muito tempo, marido de uma grande amiga, a Dra. Bruna. E ele que é urologista e vai falar um pouquinho sobre o que é o Novembro Azul, quando os homens devem procurar esse acompanhamento com o urologista. E ele vai falar um pouquinho para vocês. Bom, Aleia, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom a gente estar falando da saúde masculina, né? E ainda mais que na maioria das vezes são as mulheres que levam o homem até o urologista, tá? O Novembro Azul foi uma campanha que iniciou na Austrália no ano de 2003. Na verdade, o foco dele é para a saúde integral do homem. Mas focado principalmente no câncer de próstata. O câncer de próstata, no dia 17 de novembro, é considerado o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Então, o mês, como diversos meses do Ministério da Saúde, Novembro Azul ficou tabulado como o mês de combate ao câncer de próstata. Então, vocês que não fizeram, né? Ainda a consulta, ainda tem para fazer. Com certeza. Tem que procurar. E a busca pela saúde tem que ser não somente no mês de novembro, mas o ano inteiro. Lembrando que isso é só uma referência onde a campanha é um pouquinho mais assídua e mais impactante. Faz lembrar, né? Faz lembrar as pessoas que elas precisam, os homens, consultar. Porque a gente vê, Rafa, que as mulheres procuram muito o ginecologista para fazer sua rotina, né? Então, tem estudos saindo que as mulheres vivem mais que os homens. Por quê? Porque elas conseguem prevenir as doenças e os homens não procuram. Eles morrem de medo de vocês? Com certeza, Lê. Assim, as mulheres são bem mais assíduas às consultas médicas, procuram, se previnem. O homem, geralmente, vem à consulta quando realmente... Tá morrendo. Tá morrendo, todos os esforços já cederam. Não tem mais como falar, não, realmente eu tenho que ir. E é muito interessante que, na maioria das vezes, é a própria esposa que traz, ou a esposa marca a consulta e fala para o paciente vir. E não existe uma idade ideal que o homem tenha que começar a procurar urologista? Não. Assim, em relação ao câncer de próstata, as recomendações são a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar ou ascendência da raça negra e a partir dos 50 anos para a população geral. Mas nós sempre recomendamos que o homem faça uma consulta a partir dos 25, 30 anos de idade para fazer uma avaliação geral, entendeu? Ver, fazer uma avaliação da parte cardíaca, parte pulmonar também e fazer uma avaliação geral, né? Global. O urologista, ele acaba sendo o médico do homem como a ginecologista da mulher. Então, ele não vê só o pênis ou a próstata, né? Ele acaba vendo toda a função daquele corpo. Isso, isso. Tem que ser uma avaliação global, né? Lógico, nós focamos um pouco mais na especialidade, só que é muito importante a busca pela saúde global, tá? E fala um pouquinho sobre o câncer de próstata, a incidência, o diagnóstico, o tratamento. Então, o câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem, com exceção dos cânceres de pele, tá? Ele é o câncer mais incidente e prevalente. É uma doença que, na década de 80, era uma doença que geralmente era diagnosticada em uma fase mais avançada, né? A partir do advento do PSA, que é o exame do TOC, e as campanhas de rastreamento, começou-se a diagnosticar o câncer de próstata em uma fase bem mais precoce, o que aumentou muito a sobrevida e a expectativa de cura, que hoje gira em torno de 90% quando o câncer é diagnosticado em uma fase mais precoce. Então, não tem que ter medo de procurar ajuda, né? Não tem. De descobrir o diagnóstico, porque tem tratamento. Com certeza. E dentre as doenças que acometem a próstata, além do câncer de próstata, uma prevalência estimada em torno de 18%, nós temos a hiperplasia prostática benigna, que girando uma incidência em torno de 80% da população, que aumenta o benigno da próstata, e a prostatite, que nada mais é uma inflamação e uma infecção da próstata, que geralmente acomete pacientes mais jovens. E o diagnóstico é feito como? Eles morrem de medo do exame do TOC? Eles não querem vir neurologista por causa do TOC. Isso. A maioria dos pacientes chegam querendo fazer somente o exame de sangue. Então, nós explicamos que, na verdade, os exames se complementam, tá? Se eu fizer somente o exame de sangue, ele vai ter falha, e somente o exame do TOC, ele vai ter falha. Então, nós fazemos uma convergência associando tanto o exame do TOC, quanto o exame do PSA, que é o exame de sangue, para tentar aumentar a sensibilidade diagnóstica. A partir desse exame de triagem, nós vamos ver quais os pacientes vão precisar fazer uma biópsia de próstata, que é realmente o exame que vai dar o diagnóstico de câncer de próstata propriamente dito. De certeza, né? De certeza. E o tratamento, uma vez diagnosticado? Então, o câncer de próstata, ele geralmente tem uma particularidade, que na grande maioria dos pacientes, ele geralmente tem uma evolução lenta, tá? O tratamento pode se basear em três modalidades. Um pode ser vigilância ativa. O que é isso? O câncer de próstata é um dos poucos tumores que você pode fazer um acompanhamento no momento diagnóstico. Isso é uma coisa que é meio impactante para o paciente. O paciente chega e fala, poxa, eu estou com diagnóstico de câncer de próstata, e o médico vai somente acompanhar, mas se ele for um tumor de baixo risco, baixa probabilidade de progressão, você pode propor a vigilância ativa. O que é isso? Não é que você vai esquecer o paciente. Você vai acompanhando ele, fazendo consultas de três em três meses, fazendo alguns exames, tanto exames de sangue quanto exames de toque, e repetindo a biópsia em intervalos que variam de seis meses a um ano, tá? Outra modalidade de tratamento que pode ser proposta é o tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico pode ser feito de três maneiras. Pode ser feito com a cirurgia aberta, a cirurgia videolaparoscópica pura, que é aquela cirurgia dos furinhos, que faz com aqueles furinhos, tá? E a cirurgia videolaparoscópica assistida por robô, tá? A cirurgia robótica, ela chegou impactando realmente. É um procedimento menos invasivo, que está evoluindo ao longo dos anos. Ele ainda é comparável com a cirurgia aberta em termos de estudos, só que em termos de eficácia, ele já está comparado com a cirurgia aberta, que é aquela cirurgia com corte. Que bom! Outra modalidade de tratamento que também nós temos é a radioterapia, que tem que ser explicado para o paciente, explicado para os que benefícios de cada tratamento. E a decisão do tratamento tem que ser baseada em conjunto, tanto com o paciente quanto com o médico. Você propõe as modalidades terapêuticas e discute cada caso individualmente. É, cada caso, né? Depende de um tratamento. Isso. E qual o recado que você daria, assim, para os homens que têm medo, o que fazer como prevenção de um câncer de próstata? Qual é o recado que você deixa para eles nesse novembro azul? O mais importante no câncer de próstata é justamente a prevenção. As campanhas são feitas justamente para nós vencermos esse preconceito que ainda existe. Melhorou bastante, evoluímos muito nas últimas duas décadas, só que ainda há esse receio dos homens em vir fazer os exames de rotina, os exames de rastreamento. Então, reforçando, a partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar ou ascendência da raça negra, é iniciado o rastreamento, que é feito tanto com TOC quanto com a dosagem do PSA. E a partir dos 50 anos de idade para a população geral, com esses dois exames também. Então, é isso, homens. Não deixem de fazer a rotina de vocês. Vocês vão estar prevenindo um câncer que mata se não for tratado. Então, é importante procurar um urologista e fazer o acompanhamento, não só a partir dos 45, 50 anos, mas antes para vocês verem como está a saúde, enfim, de vocês. Tá bom? Obrigada, Raul. Ótimo, Ale. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de saúde masculina e parabéns pelo canal aí. Obrigada. 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 Obrigada.